e fala pessoal tudo bem daí o tambasco falando bem-vindos a mais um daily cast hoje é véspera de natal estamos nos preparando para as festas mas eu não poderia deixar o nosso compromisso aqui então tô dando uma atrasadinha aqui a gente está tentando respeitar os horários das redes sociais né para que os seus algoritmos nos ajudem também então nosso compromisso é de postagem às dez horas da manhã fique atento ea gente vai colocando esse material diário pra você eu peço também que você compartilhe este canal ou estes canais né porque este material está sendo divulgado pelo youtube pelo facebook e gtv podcast e onde tiver mídia disponível pra gente poder é compartilhar o nosso conteúdo a gente vai colocar só que o detalhe é que a gente está fazendo isso de uma forma orgânica então não tem impulsionamento nisso aqui por isso é que eu conto com você hoje a gente vai falar sobre seis dicas para convivência em grupo pode parecer fácil né porque você vê bandas por aí bandas como o próprio resgate que está aí até hoje bandas como oficina g3 25 anos de carreira e tudo mais ainda assim a gente vê é grupos é terminando e tal mas o que eu quero trazer aqui essa questão da longevidade se você quiser a durabilidade do seu trabalho você precisar tentar para alguns detalhes porque as pessoas são diferentes né cada um tem seus motivos suas razões suas dores cada um tem sua vida pessoal e particular particular suas famílias e tudo mais então é precisa haver um respeito nesse sentido porque às vezes a gente se atenta apenas para o palco e quando estamos lidando com grupo com pessoas trazemos toda a carga emocional de cada indivíduo se a gente nos preocupar com o indivíduo em si no grupo a gente não vai obter um bom resultado bom primeira dica que eu quero compartilhar com vocês não reparem nos aviões porque eu tô no meu quintal aqui e aqui é perto de guarulhos na estão na cidade de arujá não é que é perto de guarulhos são 22 quilômetros mais o avião passa por aqui infelizmente mas vamos lá a gente está fazendo assim e o meu foco aqui é não ficar editando o vídeo para que a gente possa ter ainda mais compromisso você sabe que eu é o desculpa aí sabe que apesar de ter pessoas trabalhando comigo essa parte eu gosto de colocar a mão gosto gosto de filmar gosto de postar de fazer todas essas coisas então é para otimizar e para facilitar a gente não é dita a gente sai gravando aqui e e beleza vamos lá primeiro ponto falar a mesma língua quando você tem um grupo uma banda um ministério uma equipe de arte dança teatro seja lá o que for é como eu falei um pouquinho antes você se atenta apenas para o palco então você só quer saber da performance das pessoas e essa mensagem que não é para líder não é para todo mundo tá é importante você conviver com pessoas que têm os mesmos ideais que você pessoas que falam a mesma língua não tô falando de time um torce para corinthians para palmeiras isso aí não quer dizer nada mas imagina que você tem um grupo de evangelismo e as pessoas e uma ou duas pessoas estão com foco apenas na vitrine no palco na carreira então são propósitos diferentes se você não alinhar a linguagem talvez você tenha problemas com isso então é de repente ter papos sobre o que você espera desse trabalho que você espera da sua própria vida né da nossa convivência em grupo esse tipo de papo vai ajudar você é como um namoro no namoro você sai com a pessoa você conversa bastante e nesses papos você vai chegando a conclusões que talvez não seja legal aquele relacionamento ou talvez seja legal e vale a pena tentar você se poupa de algumas coisas quando você tem esse tipo de conversa então preste atenção é e na na no conteúdo de cada um na linguagem no nas razões nas nas ânsias né na na ansiedade na necessidade todos esses pontos que vão fazer com que as pessoas assumam comportamentos distintos umas das outras então isso é muito importante prestar atenção preste atenção nisso número 2 ter o mesmo porque a gente fala de propósito né fala-se muito de propósito ea medida que a gente vai se desenvolvendo a gente vai passando o tempo alguns assuntos mudam de nome na que muda de nome porque quando a gente fala de propósito a gente fala do porque você está aqui eo pra que você está aqui simon sinek é um cara o simon sinek é um cara que eu gosto muito palestrante aí é pelo mundo todo tem alguns livros inclusive indico comece pelo porquê é que é o livro dele gosto muito e exclusivo no meio do livro agora tô pirando nesse livro e eu é importante saber que as pessoas precisam ter o mesmo porque se uma tem o propósito de ganhar almas outra tem o propósito ficar olhando para o céu e adorando a outra tem o propósito de ficar famoso o outro tem o propósito de deixar a vida me levar sei lá o que isso não é propósito mas tudo bem então se você alinhar o porquê do projeto você vai ter pessoas falando a mesma língua com o mesmo desejo com com a mesma vontade isso isso tem que ser alinhado porque às vezes uma pessoa está num ritmo diferente e aí você fica cobrando da pessoa porque tem até o mesmo propósito mas um que é mais que o outro então esse tipo de assunto precisa rolar um grupo porque senão você acaba se desgastando as pessoas que estão é totalmente alinhadas com seu porquê com seu propósito acabam tendo trabalhos com pessoas que estão ali querendo ver no que vai dar ver no que vai dar não é propósito então você precisa alinhar o porquê isso não se faz em cima do palco isso se faz naquilo que eu coloquei no ponto 6 que eu vou dizer daqui a pouco número 3 respeito é uma coisa que não é só para grupo mas é para vida você precisa respeitar as pessoas quando eu digo respeitar se você ler o livro monge executivo você vai entender do que eu tô falando quando você atrasa no ensaio você mente porque você se comprometeu com o horário a e você cumprir um horário b seja ele qual for se você marcou 551 você mentiu você é erro então não é só na questão de horário mas nas questões de postura aquilo que é combinado nunca vai ser caro presta atenção nisso tudo o que é combinado apertou a mão assinou um contrato então se você se comprometeu em se doar é 90 70 você está mentindo você está faltando com respeito para com o teu irmão porque ele conta com você essa questão de a não vou porque eles se viram é muito muito complicado porque você se menospreza e você também diz respeito aos outros as pessoas passam a contar com a sua colaboração e você não não dá conforme se prometeu que ia fazer isso é é terrível isso vai desgastando e isso faz com que as pessoas desistam de andar com você é muito ruim a sensação das pessoas desistirem de você faz eu não sei você mas eu me sentiria muito muito é obsoleto se as pessoas passassem a desistir de mim não quero andar mais naquele grupo por causa de fulano causa de ciclano e eu no meio eu não gostaria nada disso eu sou o tipo da pessoa inquieta que vou atrás para saber o que está acontecendo né ponto número 4 empatia sabe é não foi uma não foi duas é vezes mas eu já tive problemas e e dentro de grupo eu não tive essa empatia por parte das pessoas por exemplo um aniversário uma dor um acidente uma perda de repente você tá num grupo ali as pessoas não te abraçam além de não te abraçar ainda segue segue a vida porque as coisas não param de acontecer eu já fiz isso estão falando que eu já passei por isso eu sei como que é a dor e eu já fiz isso eu tenho um amigo que ficou doente e eu não fui no hospital porque eu tinha mil coisas para fazer e e quando esse amigo faleceu eu fui falar para a esposa que eu ia sentir falta desse amigo e ela disse assim para mim ele sentiu sua falta esse tempo todo naquele momento caiu minha ficha e eu passei o resto do dia muito muito mal muito mal e hoje se você fica gripado meu amigo sai da minha casa vou fazer plantão na porta da sua casa porque eu entendo um outro amigo quando chegou no velório no enterro da minha mãe eu ele estava lá e eu fui cumprimentá-lo e eu falei cara você tá aqui isso faz muita diferença pra mim porque o ano passado o teu pai é faleceu e eu não fui te ver e ele falou assim deu eu vim te ver porque o ano passado eu senti a dor que você tá sentindo provavelmente então eu sei o quanto dói hoje você sabe o quanto dói então se a coisa fosse inversa eu tenho certeza que você estaria comigo é assim empatia será que você precisa sentir a dor pra pra gerar essa empatia dentro do seu coração eu precisei disso mas pega essas palavras aqui para talvez você não precisar passar pelo que eu passei para você entender a dor do próximo e se colocar à disposição para servir número 5 entenda as limitações do outro isso acontece demais e eu mesmo era assim aquele cara que é você tá tocando e as pessoas não estão acompanhando o ritmo outro erra e você já faz careta porque você tem um ritmo um ritmo técnico um ritmo musical um ritmo de vida você é mais proativa e a outra pessoa tá indo tá tentando tem mil coisas para fazer e tenta porque o coração dela está no trabalho você alinhou o propósito você você tem o respeito da pessoa você tem os com o coração alinhado mas o ritmo é diferente se você não respeitar isso tá e que acontece as pessoas que sabem mais do que as outras querem ensaiar menos do que as outras só que agora que a hora que você mostra que você está aqui para servir a servidão é o melhor caminho da compaixão do amor da convivência em grupo então você promova ensaios promova encontros já que você sabe mais que o outro é prepara um material didático e dê de presente para essas pessoas eu tenho certeza que a convivência vai melhorar nesse sentido eu teria muitos pontos até porque a gente faz processo de coaching para líderes então eu poderia ficar aqui três quatro meses falando de liderança para você ou de convivência em grupo mas eu resolvi colocar esses poucos tópicos aqui só para dar uma despertada uma chacoalhada e na sua mente para você já trazer para esse ano de 2019 uma mudança no ministério uma mudança na convivência em grupo e você através dessas desses ensinamentos dessas dicas que eu estou dando você pode impactar o restante do grupo de forma que você vai se tornar um exemplo e eles vão seguir os seus passos e a convivência vai ser mil ok número 6 para a gente terminar saia da caixa isso é uma coisa que eu sempre falo para a galera porque a gente acha que conviver em grupo conviver em ministério é simplesmente subir no palco fazer uma oração em círculo não é muitas vezes a gente faz isso só para os outros verem que a gente é unido mas a gente não é unido coisa nenhuma então que eu falo pra você aqui você saia do ambiente comum daquilo que vocês fazem junto se você é um grupo de teatro então saia vai para a pizzaria vai tomar um café promova ali um um passeio no no camping sei lá um retiro mas não fale da arte ok de repente você passar um dia inteiro vai jogar futebol vai fazer um piquenique beleza você pode até tirar umas uma hora ali para conversar sobre o ministério alinhar mas não fazer dr é é sabe discussão trazer pontos de melhoria com o pessoal não 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 eu digo implementar melhorias cada um dar idéias e sem farpas a pior coisa do mundo é uma coisa mais ridícula e infantil é ficar jogando farpa se você é maduro você fala na cara se você quer falar na cara você fala em off porque em grupo você elogia eo feedback você dá é inseparado porque você não humilha as pessoas e outra coisa se você manda recadinhos para as pessoas você desperta nelas e na frente dos outros você desperta o pior que elas têm e muitas vezes elas vão retrucar e aquilo vilão ver um círculo por isso que acabam bandas por isso que pessoas saem de grupos eu mesmo já saí de grupo por causa de discussão não tive essa resiliência não tive a o equilíbrio emocional a ponto de passar por cima e entender que tudo começou numa pequena fagulha e realmente os grandes conflitos começa uma pequena fagulha se você não tiver maturidade para passar por cima disso vai ser complicado você ir até o fim e continuar o ministério e levar adiante ok bom teria muito mais coisas para passar para vocês mas já deu 14 minutos eu tento fazer o meu conteúdo com 10 minutos porque senão não consigo colocá-los no ig tv mas tudo bem o importante é passar esse material para vocês eu acho que é tem muito mais coisa para falar sobre grupo a gente vai colocando de repente cada assunto desse aqui seria um vídeo não é então ideias não faltam a gente vai falar de muitas coisas eu conto com o teu feedback eu conto com o seu compartilhamento com o teu curtir é e é importante que você clique no sininho para que toda vez que eu poste você receba um recado receba uma comunicação um e-mail se você tiver no celular vai 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 apitar vai chamar vai te avisar de alguma forma compartilhe com os seus amigos porque aquilo que é importante pra gente a gente pode levar para as pessoas que a gente ama também e o desafio do compartilhamento é o seguinte você menciona cinco pessoas em qualquer publicação das minhas redes sociais e manda o print pra mim tá você pode também compartilhar essa foto com com essa publicação tua por exemplo um comentário no instagram você cita cinco pessoas ontem eu tive duas e eu pude oferecer aí um prêmio para essas pessoas que é uma surpresa ainda mas eu vou logo logo eu revelo para vocês que prêmio é esse então você compartilha com cinco pessoas menciona cinco pessoas faz um print coloca no histórias ou se dependendo da rede você faz da forma que você quiser menciona o meu nome não é a minha rede para que eu possa ter acesso a essa informação também e aí eu vou te procurar para te dar esse prêmio tá bom muito obrigado a todos deus abençoe e se você quiser mandar um recado pra mim além daqui da caixa de mensagem dessa rede social você manda também pelo instagram porque o instagram é onde eu tenho me comunicado mais com as pessoas tá bom deus abençoe tchau tchau